Bom dia a todos, a todas, senhores vereadores, imprensa, internautas. Sexta sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Bauriri, realizada em 8 de março de 2016. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Bom dia a todos, bom dia a todas as mulheres pelo dia de hoje. Vereador Alcides Munho, Júnior, Júnior Munhoz. Vereador Antônio Carlos dos Santos, Tarzan. Vereador Antônio Furlan Filho, Toninho Furlan. Vereador Antônio Valdo, Rios Gomes, Cascata. Vereador Barcelal Oliveira Santos, Bal. Vereador Celso Luiz Rodrigues Simões, Celso Calegari, presente. Vereador Fábio Luiz da Silva, Romes, Fabião. Vereador Francisco dos Reis Vilela, Chico Vilela. Vereador Jânio Gonçalves de Oliveira, Jânio Gonçalves. Vereador José de Melo, Zé de Melo. Vereador José Francisco de Lima, Zé Baiano. Vereador José Roberto Mendonça, Robertinho. Vereador Josué Pereira Silva, Jô. Vereador Marco Antônio de Oliveira, Bidu. Vereadora Maria de Lourdes Evangelista, Maria Evangelista. Vereador Miguel Francisco de Lima, Miguel de Lima. Vereador Zete Bombeirinho. Vereador Saulo Góes de Albuquerque, Saulo Góes. Vereador Sebastião Cardos Nascimento, Carlinhos do Açougue. Vereador Sérgio Baganha. Vereador Sivaldo Aparecido Gomes Macedo, Silvio Macedo. Havendo número legal nos termos do artigo 101 do Regimento Interno desta Casa, esta Presidência, invocando a proteção de Deus, e inspirado nos legítimos princípios da democracia, da justiça e do direito, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito aos senhores vereadores que se mantenham em pé para a observância de um minuto de silêncio, devotado ao nosso Deus Todo-Poderoso. Olá. Obrigada. Oi. Seu Elise. É. Ô me dissente. É. 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 E aí Convido o vereador Bidu para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada conforme resolução 4 de 2010 Bom dia a todos Em especial as mulheres aqui presentes As mulheres trabalhadoras do nosso município e de todo o Brasil Leitura da Bíblia Jonas capítulo 2 versículo 9 Mas com a voz do teu agradecimento Eu te oferecerei sacrifício O que votei pagarei Ao senhor pertence a salvação Instalada a sessão e inaugurada a fase do expediente Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior Conforme artigo 103 do regimento interno Com a palavra vereador Tarzan Senhor presidente Desculpe de eu Entrar com o pedido de voto de pesar Pelo paciente Dona Lídia Família centenária da aldeia de Bareri E eu estaria fazendo uma ingratidão muito grande Se caso deixasse por vencido O atraso do meu pedido Presidente De qualquer forma eu peço de vossa excelência A compreensão Que a correria e os dias Não está muito favorável Para a gente estar com a memória em dia Eu pediria a vossa excelência Que desse minuto que disse Esse minuto de silêncio A dona Lídia Moradora centenária da nossa cidade Do Bareri Vereador Tarzan Nós vamos anotar aqui E no final da leitura Aí nós fazemos um minuto Que é de acordo a resolução desta casa Mas nós não esqueceremos não Ok? Aí a gente A hora que lê o expediente aqui A gente já faz esse minuto de silêncio Presidente O passamento de alguém Eles não podem raciocinar Talvez era reputível Então o que a gente vai fazer Aqui tem um minuto para nós Tem gente que entra aqui sobriando Só falta entrar de cueca aqui dentro E o morto não tem Como a gente pedir perdão Por favor Tá, parte, presidente Presidente, bom dia, tudo bem? Bom dia, vereador Paulo Presidente, na verdade Tem um trabalho que veio Que vai ser feito aqui hoje Eu queria parabenizar o senhor No caso E a diretora legislativa Por ter tido essa Essa ideia, né? E parabenizar a secretária da mulher Também por esse trabalho Mas eu acho que seria legal Se nós estivéssemos aqui No dia do dia Nós temos aqui Aqui o plenário vai estar cheio De mulheres aqui Podia ser feito um trabalho Mais, um trabalho Uma coisa mais bonita até Tem uma mensagem Talvez acho que da secretaria da mulher Tem um coral Que vai ser apresentado também Mas seria bacana Se nós estivéssemos mais mulheres Aqui hoje, né? Ou chamasse até As nossas funcionárias para cá E descesse para cá Para poder assistir Porque é um negócio Que eu odia delas hoje, né? Então acho que seria bacana Se pudesse olhar Isso com bastante carinho Doutora Adriana também Que está aí Nossa diretora legislativa Para chamar as meninas para cá Porque é uma homenagem tão linda É o dia delas hoje Tem um coral que vai se apresentar Tem uma mensagem para ser passada Eu acho Que é da secretaria E seria muito bacana Se nós estivéssemos isso Com mais pessoas aqui O que o senhor acha, presidente? Obrigado Bom dia Obrigado pela palavra O vereador Saulo É louvável a sua ideia Mas já tivemos hoje Aqui o café da manhã Com todas as mulheres da administração Que foi servido aqui Às 8 horas e 15 minutos Estavam vereadores presentes aqui E também aqui Ao lado Aqui no É no plenarinho, né Adriana? No plenarinho Está tendo evento Para as mulheres lá E hoje Por ser dia de sessão A gente não consegue Agregar tantos eventos Mas é importante sim Mas durante a semana Ainda vai ter mais comemorações Aqui referente Ao Dia Internacional Da Mulher Solicito ao primeiro secretário Que proceda A leitura Ata da 5ª sessão ordinária Da 4ª sessão legislativa Da 16ª legislatura Da Câmara Municipal de Bareri Realizada em 1º de março Se não houver oposição Submeto a ata Em discussão Não havendo vereador Queira discuti-la Em votação A votação é simbólica Quórum de maioria simples Senhores vereadores Que forem favoráveis Permaneçam como estão Os contrários Que irão se manifestar Aprovado A única discussão E votação A secretaria legislativa Para disponibilizá-la No site da Câmara Municipal E arquivar Nesse momento Agradeço aqui A presença Da doutora Jeane A secretária Lá aqui Dada a Secretaria Das Mulheres Está presente A quem eu convido Para que Faça parte Aqui conosco Quero também Aqui convidar O coral Das alunas De canto E coral Da secretaria Da mulher Com a regência Do professor Lucas Francisco A quem vai fazer Uma homenagem Hoje aqui Para As mulheres Nesse dia Internacional Das mulheres As mulheres Obrigado. Enquanto o coral das alunas se organizam, a gente vai passar um vídeo aqui a pedido da Secretaria das Mulheres. Eu acordo todos os dias de manhã, venho pra cá, eu encontro amigos, eu faço a minha atividade física. O Espaço Mulher, pra mim, é que nem fosse a minha casa. A Secretaria faz bem não só pro corpo, mas pra mente, principalmente. E é um espaço que se torna família. E é o que tava faltando na minha vida. Olá, eu sou Nana Pequine e eu tô aqui pra mostrar pra vocês o equipamento da Prefeitura Municipal de Barueri que atende exclusivamente as nossas munícipes. Isso mesmo, as munícipes. A Secretaria da Mulher. Aqui são desenvolvidas ações voltadas exclusivamente para as mulheres. São 6 mil metros quadrados de cultura, esporte, lazer e até cursos de geração de renda. Aqui é a recepção central, onde o visitante pode se informar sobre atividades e cursos. E ao lado, nós temos o Cyber Café, anexo à biblioteca. Gente, Danita Garibaldi. Grande Sertão Vereda. Então eu vim, adorei o espaço, fiz inscrição pra vários cursos. Eu fico aqui de segunda a sexta-feira. Então, como vocês já viram, a gente tem aqui espaço especial pra você fazer pilates, yoga, dança. E também tem a piscina aquecida pra você fazer natação hidroginástica, viu? Agora você não tem desculpa pra não cuidar da sua saúde e da sua boa forma. Mas a Secretaria da Mulher não é só isso, não. Nós temos também a Coordenadoria de Enfrentamento à Violência, cuja rotina envolve acolhimento e acompanhamento, além de orientação, palestras e até debates. Com o objetivo de combater a homofobia e a transfobia, a Coordenadoria da Diversidade promove campanhas, palestras e divulgação das referidas legislações e outros marcos legais referentes ao segmento LGBT. O clima aqui é muito bacana, tem uma harmonia, é muito gostoso. Eu gosto muito de frequentar. Aqui também tem a cozinha prática e aulas de culinária com pratos doces e salgados. Já no primeiro piso tem a Academia de Ginástica e a Quadra. É aqui que acontecem as atividades para perder peso e o condicionamento físico. Nunca é tarde para recomeçar. Aqui na Secretaria da Mulher tem EJA, Educação para Jovens e Adultos. Quem não teve oportunidade de estudar, agora pode tirar o diploma do Ensino Fundamental. Se preferir, pode melhorar o seu currículo com o curso de inglês. Good morning, friends! A Rede Mulher tem por objetivo ampliar e fortalecer as questões e os serviços voltados ao gênero feminino. Por isso, utiliza de recursos como serviço de escuta nos bairros, roda de conversa e pesquisas de opinião. Esses instrumentos têm como objetivo transformar informações em encaminhamento de ações a fim de contribuir com o desenvolvimento social, com a emancipação e a autonomia das mulheres. E tem um monte de curso para geração de renda. Hoje, a Secretaria conta com seis polos de atendimento e apoio pela cidade. São eles, quatro centros de capacitação, o Ganha Tempo e uma parceria público-privada, o Espaço da Mulher no Parque Shopping de Barueri. Uma parceria estabelecida a custo zero para a Prefeitura. Os centros comunitários se tornaram centros de capacitação, focados na formação de profissionais para o mercado de trabalho. Vamos ouvir agora algumas pessoas que utilizam estes serviços. No começo do curso, a professora nos ensinou a fazer entrevista e currículos. E com essa ajuda, eu consegui passar na entrevista sem timidez, sem medo, e consegui fazer o meu currículo certinho. Hoje, eu sou jovem aprendiz da Felipe Morres, e eu trabalho lá como auxiliar administrativo. Aqui no curso, eu aprendi muitas coisas. Não só sobre o trabalho, mas sobre a vida também. Logo após o curso, eu consegui um trabalho. Sempre como a professora fala, sempre nós temos um não, mas nós temos que correr atrás dos cinco. Adorei finalizar o curso aqui com toda a turma, ser persistente. E eu sei que eu vou conseguir muito mais coisas. No curso, eu aprendi bastante coisa. Eu tive uma excelente professora. Eu vou abrir uma clínica de estética em Cotia. Me aprimorar mais em cursos sobre a estética. Quem quiser fazer curso aqui, é muito bom. A mudança de forma de gestão, somada a uma política de acompanhamento de resultados, gerou uma economia de 30% no orçamento da prefeitura. Mas um detalhe, tudo de bom é que é tudo de graça. Você não paga nada. O que você está esperando? Venha participar desse espaço que foi feito para você. Neste momento, convido o coral das alunas de canto e o coral da Secretaria da Mulher para que adentre ao plenário. Com a regência do professor Lucas Francisco. O que você está esperando? Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Porque hoje nós sabemos Que a mulher Ela trabalha Às vezes Em dobro Em triplo Do que o homem Além do seu trabalho Formal Na sociedade Ela tem o seu trabalho Dentro de casa Porque as tarefas domésticas Também não são divididas Ou não são divididas De forma Iguais Porque já se Nasce Pré-concebendo Que Limpar uma casa Lavar uma roupa Fazer uma comida É coisa de mulher Não é coisa de homem Isso é preconceito. E a gente vê que, muitas vezes, quando um homem faz isso, ele é até, muitas vezes, muito elogiado ou visto com certo preconceito na sociedade. E isso a gente precisa desconstruir. Nós somos iguais. E hoje, na Câmara, é um dia muito importante para a nossa Secretaria da Mulher, vai ser votado hoje o projeto de lei 15 de 2016. O que é esse projeto? Esse projeto é o projeto Guardiã Maria da Penha. O que é esse projeto? Esse projeto tem por objetivo o cumprimento de quatro eixos previstos nas políticas públicas para mulheres, no que tange ao enfrentamento à violência doméstica, que é o combate, a prevenção, a assistência e a garantia de direitos a fim de promover uma fiscalização e monitoramento na aplicação das medidas protetivas deferidas pelo Poder Judiciário, que estão lá na Lei Maria da Penha. É uma lei já antiga, uma lei que, infelizmente, tem pouco cumprimento. Muitas vezes, ela é aplicada, mas ela não é efetiva, por falta de cumprimento e fiscalização. Esse projeto, que hoje vocês, vereadores, vai estar aqui para vocês discutirem e votarem, e esperamos que, e aprovarem, se todos entenderam do que se trata o projeto e conseguirem ter a consciência da importância desse projeto, ele é uma parceria com o Ministério Público do Estado de São Paulo, com a Secretaria de Segurança Pública aqui do nosso município e com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. E esse projeto, a efetivação dele, ele fica a cargo da Secretaria de Segurança, juntamente com a Secretaria da Mulher, com a nossa Coordenadoria de Enfrentamento de Violência à Mulher. Hoje, a Secretaria da Mulher, ela tem a Coordenadoria de Enfrentamento, a Coordenadoria de Esporte, a Coordenadoria de Salão de Beleza, a Coordenadoria de Eventos, e se eu esqueci de alguma, me perdoem, mas são a Coordenadoria de Projetos. São Coordenadorias segmentadas, mas, apesar de cada um ter um segmento dentro da Secretaria, todas têm um objetivo em comum, que é promover as políticas públicas para mulheres em todas as áreas, seja na saúde, seja na violência doméstica, que também é um tema mundialmente discutido e combatido. A gente sabe que, infelizmente, a cada três mulheres, acho que duas são vítimas de violência no mundo, não é em Barueri, é no mundo. Então, é um tema que atinge todo tipo de sociedade, não importa a situação financeira, e muito menos a política governamental que é aplicada no país. Isso é um tema que envolve o mundo inteiro. E é um tema de combate mundial, que é a violência doméstica. Então, apesar de nós, a Secretaria da Mulher, ser segmentados, nós temos um único objetivo, que, no fim, é a igualdade e o respeito à mulher. Parece ser duas palavras poucas, mas que traduz muita coisa. A igualdade e o respeito. Essa tal igualdade que nunca se chega. Por conta disso, a Secretaria da Mulher, ela vem expandindo o seu espaço, que eu acho que é muito importante, uma descentralização do nosso serviço público. Hoje, nós, na Secretaria da Mulher, temos o nosso prédio, a nossa sede da secretaria, mas ainda contamos. O espaço não ganha tempo. Contamos com uma parceria público-privada com o Parque Shopping Baruri. É uma parceria de custo zero para o nosso município. O governo municipal não tem nenhum gasto com aquele espaço ali que está sendo utilizado. Ele nos foi sentido de forma gratuita. E a gente fica muito feliz, porque quando vê um parceiro privado, capitalista, olhar para nós e nos ceder um espaço, a gente sabe que é um espaço que, se fosse pago, seria caro. Isso, para nós, é motivo de felicidade, porque isso mostra a credibilidade do trabalho que está sendo desenvolvido no nosso município. Isso é a credibilidade que a Secretaria da Mulher está colocando aí no nosso município e à disposição das nossas usuárias. Então, eu fico muito feliz por essa parceria, porque lá a gente consegue passar todos os tipos de mulheres e demonstrar o nosso trabalho e uma forma de demonstrar para ela que existe uma secretaria que defende os direitos dela e que está à disposição dela. Além do espaço no Parque Shopping Bariori, que todos estão convidados a conhecer, nós também temos o nosso centro de capacitação, que estão em quatro bairros do nosso município, atendendo também a nossa comunidade. Enfim, só para ter uma ideia global, só na Secretaria da Mulher, em que envolve a nossa coordenaria de projetos e cursos de geração de renda, hoje, e com o centro de capacitação, hoje nós atendemos 17.181 pessoas, que são pessoas frequentes na nossa secretaria. Só no Salão de Beleza, passa por mês 556 mulheres. E na nossa área de esporte, passa 6.374 mulheres ao mês. Então, é um trabalho grande, se a gente for somar todos os números aqui, dá mais ou menos, por volta de 20 mil mulheres, 20 mil pessoas sendo atendidas só pela Secretaria da Mulher. É um trabalho grande, mas de muita satisfação e que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na nossa sociedade. E, quem sabe, esses 70 anos de igualdade que foi publicado ontem, a gente consiga reduzir um pouco mais e, pelo menos, que isso faça a diferença no nosso município. Hoje, de manhã, estava pensando, hoje é dia 8 de março. Feliz será o dia em que o dia 8 de março seja como um outro dia qualquer. Porque, quando o dia 8 de março for como qualquer outro dia qualquer e como todos os dias deveriam ser, nós realmente atingiríamos a nossa igualdade, o nosso espaço, a nossa vez. Pelo menos aqui, no nosso município de Bairreri, a mulher está tendo espaço, está tendo vez, está tendo voz. Isso é uma conquista nossa que a gente realmente deve preservar. Então, eu deixo o meu parabéns a todas nós mulheres, todas nós que lutamos no nosso dia a dia e que continuamos nessa luta. Essa luta, ela não termina aqui, ela não começou hoje, mas todos os dias a gente tem que estar realmente combatendo essa discriminação em que envolve mulheres. E, por conta disso, eu queria deixar só mais um recado. A Secretaria da Mulher, ela lançou a campanha Seja Humano, por isso que eu estou com essa camiseta hoje, porque nós, a Secretaria da Mulher, acreditamos que, a partir do momento em que o respeito pelo ser humano acontecer, o respeito ao seu próximo acontecer, quando você olhar para quem está à sua frente, ao seu lado, como um ser humano, como você mesmo, e tiver um respeito, todas as questões de desigualdades, sejam de gênero, de raça, de cor, de religião, a gente não vai mais precisar estar discutindo esses temas, porque, naturalmente, eles estarão sendo resolvidos. Então, convido a todos vocês, a vocês vereadores, a estar conosco nessa campanha que ela vai desenvolver durante o ano todo, a campanha Seja Humano, que são ações do nosso dia a dia. Vamos olhar para o nosso próximo, que é tão difícil, mas como a nós mesmos, para que realmente essas questões de violência, de desigualdade, elas possam ser disseminadas no nosso meio, e que a gente realmente possa ter uma sociedade mais justa e uma sociedade mais igual. Para terminar, eu recebi um poema, e eu acho que isso fala muito a nossa alma feminina. Eu queria pedir permissão ao presidente para que eu possa ler esse poema e finalizar a minha fala. Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou filha, eu sou o despertador, eu sou a cozinheira, eu sou a empregada doméstica, eu sou a professora, eu sou o garçom, eu sou a babá, sou a enfermeira, sou a trabalhadora abraçal, eu sou o agente de segurança, eu sou a conselheira, eu sou o edredom, eu não tenho feriados, eu não tenho licença por doenças, eu não tenho dia de folga, eu trabalho dia e noite, estou de plantão o tempo todo, não recebo salário, e ainda escuto a frase, mas o que você faz o dia inteiro? Dedico a todas as mulheres que dão as suas vidas pelo bem-estar de suas famílias. Mulher é como sal, a sua presença nunca é lembrada, mas a sua ausência faz todas as coisas ficarem sem sabor. Esse poema, eu não recebi a autoria dele, é de autoria desconhecida, mas é a mensagem que eu tenho para cada mulher, para cada mãe, para cada trabalhadora que está aqui, neste momento, que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Muito obrigada e um feliz dia 8 de março. Obrigada. Obrigada, doutora Giane, que comanda lá a Secretaria das Mulheres em grandes estilos e que continua lá de portas abertas, fazendo o melhor para as mulheres barioriense. Que as mulheres tenham um ótimo dia e que Deus abençoe a todas. solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente conforme a artigo 104 do Regimento Interno. Mensagem nº 11, 2016. Barari, 1º de março de 2016. Senhor presidente, tenho a honra de remeter a vossa excelência para a alta apreciação dessa Igreja Câmara o anexo projeto de lei que dispõe sobre a cessão de uso do imóvel que especifica a Polícia Militar do Estado de São Paulo. A lei nº 1.664, de 27 de junho de 2007, autorizou o Executivo Municipal a ceder o uso do imóvel situado na Rua Duarte da Costa, no Parque Imperial, para a instalação do pelotão da Força Tática da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Sucede, todavia, que nos termos do projeto de lei que está sendo remetido a essa idilidade pela mensagem nº 9, 2016, referida a lei, está sendo revogada porquanto o pelotão da Força Tática será transferida para outro imóvel localizado no antigo prédio da Brinquedoteca, na Avenida Margenal Direita, esquina com a Avenida Aníbal Correia, no Jardim Paulista. O presente projeto de lei destarte a autorizar a sessão de uso do novo local para a instalação do pelotão da Força Tática objetiva exatamente possibilitar a transferência da mencionada corporação. Como já mencionado na exposição de motivos do projeto de lei que deu origem à lei nº 1664, de 27 de junho de 2007, dispondo de contingente para o funcionamento de outurno do pelotão, a Polícia Militar poderá atender com esta medida suas necessidades estratégicas e operacionais no tocante à projeção de sua ostensibilidade e visibilidade institucional, proporcionando, assim, a manutenção de fatores ligados à preservação da ordem pública. Trata-se, portanto, de providência revestida de inegável interesse público, dado que sua finalidade está diretamente ligada ao inalienável direito à segurança e integridade física, constituindo-se em garantia indissociável da dignidade da pessoa humana. A medida de caráter urgente, razão pela qual solicito, seja dada a ela o tratamento a que faz alusão o artigo 61, parágrafo 1º, da Lei Orgânica do Município. Vale-me do ensejo para saudar cordialmente vossa excelência e seus nobres pares, reiterando meus protestos de apreço e distinta consideração. Gilberto Macedo Juarantes, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 016-2016, dispõe sobre a cessão de uso do imóvel à Polícia Militar do Estado de São Paulo. Gilberto Macedo Juarantes, Prefeito do Município de Barueri, usando das atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, fica o Executivo Municipal autorizado a ceder à Polícia Militar do Estado de São Paulo o uso do imóvel constituído de terreno e respectiva edificação, situado na Avenida Marginal Direita, esquina com a Avenida Aníbal Corrêa no Jardim Paulista. Parágrafo 1º, o terreno com área de 4.190,27 metros quadrados encontra-se descrito e configurado no memorial e planta anexo 1 e 2 desta lei. Parágrafo 2º, a edificação constituída de prédio de um pavimento com área construída de 919,34 metros quadrados encontra-se configurada na planta anexo 3 desta lei. Artigo 2º, a cessão de uso de que trata esta lei é otorgada a título gratuito e pelo prazo de 30 anos, devendo o imóvel ser destinado exclusivamente à instalação do pelotão da Força Tática da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Parágrafo único, o prazo de concessão poderá ser prorrogado por iguais períodos de comum acordo entre o sedente e a seccionária. Artigo 3º, a cessão de uso será formalizada por instrumento próprio, do qual deverão constar as condições a ser observada entre as partes. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º, revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Barueri, Gilberto Macedo Juarantes, Prefeito Municipal. Bom dia a todos, em especial às mulheres, parabéns. A Secretaria Legislativa extrair cópias aos vereadores e às comissões permanentes para aparecer. Peço ao primeiro secretário que continue a leitura. Ofício número 090-2016, Barueri 26 de fevereiro de 2016. Senhor presidente, em atenção às indicações remetidas ao Executivo Municipal pelo ofício 009-2016, cumpre-me e prestar a vossas senhorias as informações seguintes. Antônio Carlos dos Santos, indicação 136-16, encaminhada a Secretaria de Obras para Estudo de Viabilidade, 163-16, encaminhada a Secretaria de Obras para a Manifestação quanto ao solicitado, 135-16, encaminhada a Secretaria de Saúde para que seja verificada a possibilidade de atendimento, Antônio Valdo Rios Gomes, indicação 141-142-16, anotadas para oportunos estudos, 139-16, encaminhada a Secretaria de Promoção Social para que seja verificada a possibilidade de atendimento, 140-16, remetida a Secretaria de Finanças para a Manifestação, Antônio Furlan Filho, indicações 145-146-2016, encaminhada a Secretaria de Serviços Municipais para Estudo de Viabilidade, 147-2016, remetida a Secretaria de Obras e Serviços Municipais para Estudos, Barcelal Oliveira Santos, indicações 150-16 e 151-2016, encaminhada a Secretaria de Serviços Municipais para Estudos, Celso Luiz Rodrigues Simões, indicação 157-2016, encaminhada a Secretaria de Saúde para a Manifestação, indicação 152-2016, remetida a FIEB, Fundação Instituto de Educação de Bariori, para que seja verificada a possibilidade de atendimento, Fábio Luiz da Silva Holmes, indicação 170-2016, encaminhada a Secretaria de Obras para Estudos, 169-16, encaminhada a Secretaria de Serviços Municipais para que seja verificada a possibilidade de atendimento, José Francisco de Lima, indicação 137-138-2016, encaminhada a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana para que seja verificada a possibilidade de atendimento, José de Melo, indicação 153-156-2016, remetidas a FIEB, Fundação Instituto de Educação de Bariori, para manifestação quanto ao solicitado, indicação 154-155-2016, remetidas a Secretaria de Obras para Estudos de Viabilidade, Miguel de Lima, indicação 164-166-168-2016, remetidas a Secretaria de Obras para Estudos, indicação 167-2016, por determinação do Tribunal de Contas do Estado, a Municipalidade está impedida de realizar despesas em proveito de particular, Maria de Lourdes Evangelista, indicação 149-2016, remetidas a Secretaria de Obras para Estudos, indicação 148-2016, remetidas a Secretaria de Serviços Municipais para as Providências Cabíveis, Marco Antônio de Oliveira, indicações 143-144-2016, encaminhadas a Secretaria de Obras para Estudos de Viabilidade, Zete Bombeirinho, indicação 58-160-2016, encaminhadas a Secretaria de Serviços Municipais para Providências Cabíveis, indicação 59-162-2016, remetidas a Secretaria de Obras para Estudos de Viabilidade, indicação 61-2016, a solicitação contida na indicação foi encaminhada a Secretaria de Esportes para as Providências necessárias, Sérgio Baganha, indicação 134-2016, remetidas a Secretaria de Serviços Municipais para que seja verificada a possibilidade de atendimento. Vale-me do ensejo para reiterar a Vossa Excelência os elevados protestos da estima e consideração. Gilberto Macedo Juarantes, Prefeito Municipal. Ofício 95-2016, Barueri 29 de fevereiro de 2016. Senhor Presidente, Sebastião Carlos Nascimento, pelo presente, encaminho a Vossa Excelência a cópia das leis nº 2.451 a 2.452-2016, devidamente sancionadas pelo Executivo Municipal, conforme publicação do Jornal Oficial de 27 de fevereiro de 2016. Vale-me do ensejo para reiterar a Vossa Excelência os elevados protestos da estima e consideração. Gilberto Macedo Juarantes, Prefeito Municipal. Ofício 97-2016, Barueri 29 de fevereiro de 2016. Senhor Presidente, em observância, disposto na instrução nº 2-2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, informo a esta Igreja Câmara que a Administração Municipal celebrou o convênio nº 2.01-2016, termo de aditamento ao convênio nº 54-2013, com o Centro de Recuperação Conquista, tendo por objetivo a cooperação com a Coordenadoria da Juventude e Políticas sobre Drogas para fim de desenvolvimento de atividades de prevenção, tratamento, recuperação, internação e reinserção social de pessoas viciadas em tóxicos, álcool e demais produtos ou substâncias entorpecentes que possam causar dependência física ou psíquica. Vale-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência meus protestos de apreço e consideração. Gilberto Macedo Juarantes, Prefeito Municipal. Ofício 98-2016, Bariuri, 1º de março de 2016, Sr. Presidente Sebastião Carlos Nascimento, em atenção à indicação nº 1728-2015 de autoria do nobre Dio Marco Antônio de Oliveira, em caminho à Vossa Excelência, cópia das informações prestadas pelo Correio, isto posto, solicitando sejam tais informações transmitidas ao autor da propositura, subscrevo-me, reiterando, protestos de elevada estima e distinta consideração. Gilberto Macedo Juarantes, Prefeito Municipal. Ofício nº 672-2016, Bariuri, 1º de março de 2016. Prezado, Sr. Sebastião Carlos Nascimento, pelo presente, comunicamos à Vossa Excelência que os conselhos tutelários 1 e 2 estão instalados, sendo que o conselho tutelar 1 passa a atender em sua nova sede, localizada na rua de Orgem Ribeiro de Lima, 302 Jardim Belval, e o conselho tutelar 2 permanece na sede da rua Elvira de Febre, 178 Jardim São Pedro, Centro. Esclarecemos que, com a instalação de dois conselhos tutelares em Bariuri, fez-se necessário o estabelecimento de competência territorial de atuação de um e de outro. Por isso, o Decreto nº 8.123-27, de abril de 2015, que dispõe sobre a criação do conselho tutelar 2, também trata sobre a área geográfica de atuação de cada conselho tutelar, e disciplinando, assim, a competência para atuação na forma que especifica. Como é feito, o conselho tutelar 1 atenderá os bairros circunscritos aos distritos da aldeia, do Jardim Silveira, do Jardim Belval, e o conselho tutelar 2, os bairros circunscritos no distrito da sede. Desse modo, buscou-se conferir a equidade de acesso aos atendidos, bem como esclarecimento normativo para o correto encaminhamento de pessoas e endereçamento de documentos para um e outro conselho tutelar, segundo a respectiva competência territorial. Com isso, os munícipes que precisarem da prestação dos serviços do conselho tutelar poderão observar o que atende o seu bairro e os órgãos da administração pública, bem como as instituições sociais. Por sua vez, também contarão com o direcionamento legal para o correto encaminhamento dos casos de ameaça ou violação de direitos ao conselho tutelar do domicílio dos pais ou do responsável legal, ou na falta deste para o mais próximo da localidade onde se encontra a criação ou o adolescente. No ensejo, apresentamos nosso protesto deste time em consideração Alta Verdeano de Oliveira Dutra, secretária de promoção social. Ofício número 94-2016, Barriuri 3 de março de 2016. Ilustríssimo senhor vereador Zete Bombeirinho, conforme a indicação 126-2016, vem através deste em atenção ao documento acima referido, cuja cópia encontra-se anexa a informar que embora a Prefeitura Municipal mantenha convênio através desta secretaria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Pai Barriuri, não há no contrato a previsão de transporte cedido pelo município para atender seus usuários. Informo também que quem disponibilizava tal transporte para o usuário da Pai era a Secretaria de Saúde, por contar até aquele momento com veículos sobressalente, entretanto, a partir do momento que a carga horária dos condutores foi modificada, essa disposição deixou de existir. Informo por derradeiro que a entidade dispõe de veículo próprio para prestar esse serviço, no entanto, alega não poder arcar com as despesas decorrentes da habilitação deste veículo para tal fim. Sendo só o que se apresenta para o momento, subscrevo-me aproveitando a oportunidade para renovar a protesto da estima e consideração. Atenciosamente, Ibrahim, secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ofício 009-2016, Bariuri, 29 de fevereiro de 2016. Ao ilustríssimo senhor vereador José de Melo, assunto, indicação 041-2016 da Câmara Municipal de Bari. Prezado senhor, em atenção, a indicação acima mencionada segue anexado para o devido conhecimento e providências que julgar cabíveis esclarecimento da coordenadoria de transporte. Atenciosamente, Gilberto Pereira de Bitos, secretário municipal. Ofício 10-2016, Bariuri, 29 de fevereiro de 2016. Ilustríssimo senhor vereador José Francisco de Lima Zé Baiano, referente indicação 003-2016, prezado senhor, em atenção, a indicação acima mencionada segue anexado para o devido conhecimento de providências que julgar cabíveis esclarecimento da coordenadoria de transporte. Atenciosamente, Gilberto Pereira de Bitos, secretário municipal. Ofício 145-2016, Bariuri, 1º de março de 2016, prezado vereador, em resposta à indicação 123-2016 sobre a possibilidade de criar ecopontos para recebimento de materiais recicláveis, resíduos da construção civil, entulhos e madeiras, resíduos especiais, lixo eletrônico, pilhas, lâmpadas, baterias, óleo comestível usado, pneus, massa verde proveniente de podas e objetos insercíveis, sofá, armários, móveis, etc. Informamos a vossa senhoria que a proposta é bastante pertinente e está alinhada aos trabalhos desenvolvidos por esta secretaria. Estamos desenvolvendo um trabalho junto à Secretaria de Serviços Municipais para providenciar o ecoponto do município, acreditamos que em breve poderemos apresentar o local e funcionamento do mesmo. Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para apresentar os nossos votos de estima e consideração ao vereador Celso Calegari. Eduardo Assarito, secretário. Ofício 147, 2016. Bariri, 1º de março de 2016. Prezado senhor Cascata, em resposta à indicação 114, 2016 sobre a criação da Feira Anual do Meio Ambiente nas escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, informamos a vossa senhoria que a proposta é bastante pertinente e está alinhada aos trabalhos desenvolvidos por esta secretaria. Vimos desenvolvendo atualmente diversos projetos em parceria com as demais secretarias do município, sendo eles Semana do Meio Ambiente, Feira Eco Solidária, palestras e oficina nas escolas da Rede, além de contarmos com a nossa base móvel que visita diariamente os bairros do município com demandas de educação ambiental. Acreditamos que em breve poderemos desenvolver com bastante eficiência o projeto Supracidado. Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos votos de estima e consideração. Eduardo Assarito, secretário. Ofício 184, 2016. Bariori 3 de março de 2016. Senhor presidente Sebastião Carlos Nascimento, a Prefeitura de Bariori, através da Secretaria de Recursos Naturais no Meio Ambiente, participa, desde 2009, do evento Hora do Planeta, promovido pela organização não governamental WWF. Para o poder público, o evento consiste no gesto simbólico de apagar as luzes de monumentos e prédios públicos como forma de chamar a atenção para questões com mudanças climáticas e uso de energia proveniente de fontes não renováveis. Dessa forma, solicitamos de Vossa Senhoria providenciar o desligamento dos tótens de identificação e das luzes que porventura iluminem as fachadas do prédio-sede e dos prédios subordinados a essa secretaria no dia 19 de março, sábado, das 20h30 às 21h30. Contando com sua colaboração, aproveitamos a oportunidade para reapresentar os protestos de nossa estima e consideração, Eduardo Assarito, secretário. Oficio 090 barra 2016 de autoria do prefeito municipal Gilberto Macedo Gil Arantes. A Secretaria Legislativa extrair cópia aos vereadores das proposituras. Oficio 095 barra 2016 de autoria do prefeito municipal Gilberto Macedo Gil Arantes. Arquivar. Oficio 097 barra 2016 de autoria do prefeito municipal Gilberto Macedo Gil Arantes. A Secretaria Legislativa da Secretaria Legislativa extrair cópia aos vereadores. Oficio 98 barra 2006 de autoria do prefeito municipal Gilberto Macedo Gil Arantes. A Secretaria Legislativa extrair cópia aos vereadores autores das proposituras. Oficio 672 barra 2016 de autoria da Secretaria de Promoção Social Alta Veridiana de Oliveira Dutra. Arquivar. Oficio 94 barra 2016 de autoria do secretário dos direitos da pessoa com deficiência Ibrahim Antônio Abudiuque. A Secretaria Legislativa encaminhar ao vereador autor da propositura. Ofício 09 barra 2016 de autoria do secretário municipal Gilberto Pereira de Brito. Secretário de Assuntos de Segurança à Secretaria Legislativa encaminhar ao vereador autor da propositura. Oficio 010 barra 2016 de autoria do secretário municipal de Assuntos de Segurança Gilberto Pereira de Brito. A Secretaria Legislativa encaminhar ao vereador autor da propositura. Oficio 145 barra 2016 de autoria do secretário de meio ambiente Eduardo Assarito. A Secretaria Legislativa encaminhar ao vereador autor da propositura. Oficio 147 barra 2016 de autoria do secretário municipal de meio ambiente Eduardo Assarito. A Secretaria Legislativa deve encaminhar ao autor da propositura. Oficio 184 barra 2016 de autoria do secretário de meio ambiente Eduardo Assarito. Arquivar. Projeto de lei número 17 de 2016 dispõe sobre o embarque e desembarque de mulheres usuárias do sistema de transporte coletivo municipal e intermunicipal e da outras providências. A Câmara municipal de baúria decreta artigo 1º a partir das 21 horas e até as 5 horas do dia seguinte as mulheres que usam transporte coletivo urbano de passageiro municipal e intermunicipal podem optar pelo local mais seguro e acessível para embarque e desembarque mesmo que o referido local indicado não seja ponto de parada regulamentado. Parágrafo único para efeito dessa lei ficam obrigados motoristas de transporte coletivo municipal e intermunicipal que atuem sob o sistema de concessão e permissão pararem o seu veículo sem desvio e dentro do itinário previsto na rota no lugar em que a pessoa dos texos femininos de qualquer idade peça para parar o ônibus ou micro-ônibus. Artigo 2º As empresas de transporte coletivo deverão fazer campanhas orientativas aos seus motoristas para que cumpram a determinação contida nesta lei e devem colocar adesivos em local de alta visibilidade no espaço interno de todos os ônibus e micro-ônibus utilizados no sistema viário que informe sobre o número e o conteúdo desta lei. Parágrafo único O benefício deverá ser garantido dentro do horário determinado no artigo 1º ainda que operados com veículos de características diferentes. Artigo 3º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente. Artigo 4º O governo municipal regulamentará esta lei. Artigo 5º esta lei entre em vigor na data de sua publicação. Plenário Vereador Agista Alisneimo 29 de fevereiro 2016 Saulo Góes Vereador Justificativa O objetivo desse projeto é reduzir a vulnerabilidade das mulheres que usam transporte público e que embarcam e desembarcam dos veículos durante a noite do ponto convencional. São vários relatos de agressões e até mesmo estupros no trajeto entre a residência e o ponto de ônibus. Bandidos aproveitam-se da falta de iluminação e da certeza do embarque e desembarque naquele local para cometerem crimes, sendo as mulheres o alvo principal. Com a prerrogativa de embarcar e desembarcar fora do ponto, elas podem escolher o local que lhe proporciona a melhor sensação de segurança, sem contar o fato de que, sendo o embarque e o desembarque em local incerto, dificulta a ação dos miliantes. Ante o exposto, na certeza de que podemos contar com a colaboração dos nossos nobres pares, os quais entenderão a grandeza dessa iniciativa legislativa, os quais conclamam a convertê-la em lei. Projeto de lei 17 barra 2016 de autoria do vereador Saulo Góes. A Secretaria Legislativa extrair cópia aos vereadores e às comissões permanentes para aparecer. Comissão de Justiça e Redação parecer 012-2016 e esse colegiado reunido após analisar o projeto de lei 12-2016 de autoria do chefe executivo municipal que dá denominação oficial às vias públicas que especifica. Deliberou e emitir parecer favorável ao mesmo pronome o óbito de ordem constitucional, legal, jurídico e regimental que impeçam a livre tramitação do presente de diploma legal. Aprovado o parecer do relator favorável à proposição plenário virador registrales Neme 7 de março de 2016 Civaldo Aparecido Gomes Macedo Silvio Macedo Presidente Celso Luiz Rodrigo Simões Celso Calegari Vice-Presidente Sérgio Baganha Relator Comissão de Educação Saúde e Assistente Social Parecer 006 2016 Escolegiado reunido após analisar o projeto de lei número 12 2016 de autoria do chefe do executivo municipal que dá denominação oficial às vias públicas que especifica deliberou emitir parecer favorável ao mesmo pronome o óbito de ordem constitucional, legal, jurídico e regimental que impeçam a livre tramitação do presente diploma legal. Aprovado o parecer do relator favorável à proposição plenário virador agista Alessinema 7 de março de 2016 Celso Luiz Rodrigo Simões Celso Clegari Presidente Maria de Luz Evangelista Vice-Presidente José de Mello Relator Comissão de Justiça e Redação Parecer 003 de 2016 Escolegiado reunido após analisar o projeto de lei 14 de 2016 de autoria do chefe do executivo municipal que revoga a lei número 1664 de 27 de junho de 2007 deliberou emitir parecer favorável ao mesmo pronome o óbito de ordem constitucional legal, jurídico e regimental que impeçam a livre tramitação do presente diploma legal. Aprovado o parecer do relator favorável à proposição vereador Rogista Lesnema em 7 de março de 2016 Civaldo Aparecido Gomes Macedo Silvio Macedo Presidente Celso Luiz Rodrigues Simões Celso Calegari Vice-Presidente Sérgio Baganha Relator Comissão de Finanças e Orçamento Parecer 006 de 2016 Escolegiado reunido após analisar o projeto de lei número 14 de 2016 de autoria do chefe do executivo municipal que revoga a lei número 1664 de 27 de junho de 2007 deliberou emitir parecer favorável ao mesmo pronome o óbito de ordem constitucional legal jurídico regimental que impeçam a livre tramitação do presente diploma legal aprovado o parecer do relator favorável à proposição plenário vereador Rogista Lesnema em 7 de março de 2016 Josué Pereira Silva João Presidente Antônio Valdo Rios Gomes Vice-Presidente Miguel Francisco de Lima Relator Comissão de Segurança Pública Aparecer 001 2016 Escolegiado reunido após analisar o projeto de lei número 14 de 2016 de autoria do chefe do executivo municipal que revoga a lei número 1664 de 27 de junho de 2007 deliberou emitir parecer favorável ao mesmo por não haver óbvices de ordem constitucional legal jurídico regimental que impeçam a livre tramitação do presente diploma legal aprovado o parecer do relator favorável à proposição plenário virador 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 regista de 7 de março de 2016 Marco Antônio de Oliveira Bidu presidente Miguel Francisco de Lima vice-presidente Saulo Góes de Albuquerque relator comissão de justiça e redação parecer 014 2016 este colegiado reunido após analisar o projeto de lei número 15 2016 de autoria do chefe do executivo municipal que institui o projeto guardiã Maria da Penha e das outras providências deliberou emitir parecer favorável ao mesmo por não haver homens de ordem constitucional legal jurídico regimental que impeçam a livre tramitação do presente diploma legal aprovado o parecer do relator favorável à proposição plenário virador agista alisnei 7 de março de 2016 civaldo aparecido gomes macedo silvio macedo presidente selso luiz rodrigues simões selso calegari vice-presidente sérgio baganha relator comissão de finanças de orçamento parecer 007 2016 este colegiado reunido após analisar o projeto de lei 15 2016 de autoria do chefe do executivo municipal que institui o projeto guardiã maria da penda outras providências deliberou emitir parecer favorável ao mesmo por não haver óptice de ordem constitucional legal jurídico regimental que impeçam a livre tramitação do presente diploma legal aprovado o parecer do relator favorável à proposição plenário virador agista alisnei 7 de março de 2016 Josué Pereira Silva João presidente Antônio Valdo Rios Gomes vice-presidente Miguel Francisco de Lima relator comissão de segurança pública parecer 002 2016 escolegiado reunido após analisar o projeto de lei 15 2016 de autoria do chefe do executivo municipal que institui o projeto guardiã maria da penda outras providências deliberou emitir parecer favorável ao mesmo por não haver óptice de ordem constitucional legal jurídico regimental que impeçam a livre tramitação do presente diploma legal aprovado o parecer do relator favorável à proposição plenário vereador agista de março de 2016 marco antônio de olivira bidu presidente miguel francisco de lima vice-presidente saluguer de abuquerque relator comissão comissão de justiça e redação parecer 012 barra 2006 anexar o parecer ao projeto de origem comissão de educação saúde de assistência social parecer 06 barra 2016 anexar o parecer ao projeto de origem comissão de justiça e redação parecer 013 barra 2016 anexar o parecer ao projeto de origem comissão de finanças e orçamento parecer 06 barra 2016 anexar o parecer ao projeto de origem comissão de segurança pública parecer 01 barra 2016 anexar o parecer ao projeto de origem comissão de justiça e redação parecer 14 barra 2016 anexar o parecer ao projeto de origem comissão de finanças e orçamento parecer 07 barra 2016 anexar o parecer ao projeto de origem comissão de segurança pública parecer 02 barra 2016 anexar o parecer ao projeto de origem 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 Requerimento número 002, 2016, dispõe sobre Retirada de tramitação do projeto de resolução nº 01, 2016 Senhor Presidente, requeiro seja retirada de tramitação do projeto de resolução nº 01, 2016 De minha autoria, que dispõe sobre referência das vereadoras ou vereadoras Quando da leitura de documentos oficiais nas sessões legislativas Plenário, vereador, registrado em 1º de março de 2016 Francisco dos Reis Vilela, vereador Requerimento número 003, 2016 Dispõe sobre retirada de tramitação do projeto de decreto legislativo nº 01, 2016 Senhor Presidente, requeiro seja retirada de tramitação do projeto de decreto legislativo nº 01, 2016 De minha autoria, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão benemérico do município de Bairi Ao doutor Marques Rofs Bussin Plenário, vereador, registrado em 1º de março de 2016 José Roberto Mendonça, vereador Requerimento número 004, 2016 Dispõe sobre retirada de tramitação do projeto de decreto legislativo nº 13, 2015 Senhor Presidente, requeiro seja retirada de tramitação do projeto de decreto legislativo nº 13, 2015 De minha autoria, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão benemérico do município de Bairi A doutora Aide Cardoso Plenário, vereador, registrado em 1º de março de 2016 Civaldo Aparecido Gomes Macedo, vereador Requerimento 2, 2016 De autoria do vereador Francisco dos Reis Vilela A Secretaria Legislativa providenciar conforme pede a propositura Requerimento 03, 2016 De autoria do vereador José Roberto Mendonça A Secretaria Legislativa providenciar conforme pede a propositura Requerimento 04, 2016 De autoria do vereador Civaldo Aparecido Gomes Macedo A Secretaria Legislativa providenciar conforme pede a propositura Indicação 216, 2016 Expõe sobre poda de árvore dentro da UBS do Jardim Maria Helena Plenário, vereador de Salisdeme, 26 de fevereiro de 2016 Sérgio Baganha, vereador Indicação 217, 2016 Expõe sobre reforma geral na ponte de ferro Margeando Rio Cotia, localizado na Avenida Bariloche, no Jardim Maria Helena Plenário, vereador de Salisdeme, 26 de fevereiro de 2016 Sérgio Baganha, vereador Indicação nº 218, 2016 Expõe sobre construção de uma policlínica no Jardim Maria Helena, nesse município Plenário, vereador de Salisdeme, 29 de fevereiro de 2016 Sérgio Baganha, vereador Indicação nº 219, 2016 Expõe sobre colocação de lombada Na via Marechal Rondon com a Avenida Marco Antônio Calegari, nesse município Plenário, vereador de Salisdeme, 29 de fevereiro de 2016 Sérgio Baganha, vereador Indicação nº 220, 2016 Expõe sobre instalação de um semáforo para pedestre no cruzamento da Avenida Bariloche, com a rua Cidade de Atibaia, no Jardim Maria Helena, nesse município Plenário, vereador de Salisdeme, 29 de fevereiro de 2016 Sérgio Baganha, vereador Indicação nº 221, 2016 Dispõe sobre realizar limpeza do escadão localizado na rua Letícia da Autor, número 183, Parque do Camargo, neste município Plenário, vereador de Salisdeme, 29 de fevereiro de 2016 Fábio Luiz da Silva Romes, vereador Fabião O poko champante no do braço, número 186, O seminary, 24, 2016 Indicação nº 222, 2016. Dispõe sobre consertar asfalto na rua Odete Henrique Jardim Aldir, nesse município. Plenário, vereador de Salisneme, 25 de fevereiro de 2016, Fábio Luiz da Silva Romes, vereador Fabião. Indicação nº 223, 2016. Dispõe sobre trocar posição de posto de energia na rua Dempacho, na Caiama, 199, Jardim Esperança, nesse município. Plenário, vereador de Salisneme, 2 de março de 2016, Fábio Luiz da Silva Romes, vereador Fabião. Indicação nº 224, 2016. Dispõe sobre fazer manutenção na viela da rua Golfinho, com a vina Sargentes José Siqueira, Jardim Paraíso, nesse município. Plenário, vereador de Salisneme, 2 de março de 2016, Fábio Luiz da Silva Romes, vereador Fabião. Plenário, vereador de Salisneme, 2 de março de 2016, Fábio Luiz da Silva Romes, vereador Fabião. Plenário, vereador de Salisneme, 2 de março de 2016, Fábio Luiz da Silva Romes, vereador Fabião. Bom dia a todos. Indicação nº 227, 2016. Dispõe sobre construção de Boca de Lobo, na rua Jandeira, esquina com a rua Lá Paz, no bairro Parque Viana. Plenário, vereador de Salisneme, 4 de março de 2016, Miguel de Lima, vereador. Indicação nº 228, 2016. Dispõe sobre recapamento asfáltico na Travessa, Niterói, bairro Jardim Maria Helena. Vereador, vereador Miguel de Lima. Indicação nº 229, 2016. Dispõe sobre construção de pista de skate no bairro Parque Viana. Plenário, agir Salisneme, 4 de março de 2016, vereador Miguel de Lima. Indicação nº 230, 2016. Dispõe sobre tapar buraco na Itaquiti, altura do nº 764, Agir Belval, neste município. Plenário, agir Salisneme, 4 de março de 2016, vereador Marcelão Oliveira Ubal. Plenário, agir Salisneme, 4 de março de 2016, Barcelona Ubal, vereador. Indicação nº 232, dispõe sobre faixa de pedestre. Vereador, agir Salisneme, 4 de março de 2016, Maria Evangelista, vereadora. Indicação nº 234, 2016. Dispõe sobre manutenção da rede de iluminação pública e limpeza do local que especifica. Plenário, agir Salisneme, 7 de março de 2016, vereadora Maria de Lourdes Evangelista. Indicação nº 235, 2016. Dispõe sobre dar continuidade à calçada no local que especifica. Plenário, agir Salisneme, 7 de março de 2016, vereadora Maria de Lourdes Evangelista. Indicação nº 236, 2016. Dispõe sobre manutenção do ponto de ônibus e limpeza no local que especifica. Plenário, agir Salisneme, 7 de março de 2016, vereadora Maria de Lourdes Evangelista. Plenário, agir Salisneme, 24 de fevereiro de 2016, Saulo Góes, vereador. Plenário, agir Salisneme, 8 de março de 2016, vereadora Maria de Lourdes Evangelista. Plenário, agir Salisneme, 8 de março de 2016, vereadora Maria de Lourdes Evangelista. Plenário, agir Salisneme, 1 de março de 2016, vereador Saulo Góes. Plenário, agir Salisneme, 8 de março de 2016, vereadora Maria de Lourdes Evangelista. Plenário, agir Salisneme, 8 de março de 2016, vereador Zete Bombeirinho. Indicação, 241 de 2016, expõe sobre limpeza geral da área desapropriada pela Prefeitura na rua Renato Gatti, em frente ao conjunto habitacional das Orquídeas, em Genho Novo, neste município. Plenário, agir Salisneme, 7 de março de 2016, vereador Zete Bombeirinho. Indicação, 242 de 2016, expõe sobre contratação de mais agentes da DENG para a rede municipal de saúde. Plenário, agir Salisneme, 7 de março de 2016, vereador Zete Bombeirinho. Indicação, 243 de 2016, expõe sobre construção e instalação de mais uma maternal com berçário no bairro do Engenho Novo. Plenário, agir Salisneme, 7 de março de 2016, vereador Zete Bombeirinho. Indicação, 244 de 2016, expõe sobre reforma e ampliar o canil municipal deste município. Plenário, agir Salisneme, 7 de março de 2016, vereador Zete Bombeirinho. Indicação, 245 de 2016, expõe sobre implantação de complexo educacional. Plenário, agir Salisneme, 23 de fevereiro de 2016, vereador Saulo Góes. Indicação, 246 de 2016, expõe sobre substituição de poste de madeira na rua Istambul, Vale do Sol. Plenário, agir Salisneme, 7 de março de 2016, vereador Sebastião Carlos Nascimento, Carlos Luiz do Açougue, presidente. Indicação, 247 de 2016, expõe sobre implantar atendimento odontológico nas UBSs do bairro Jardim, Califórnia. Plenário, agir Salisneme, 5 de fevereiro de 2016, vereador José de Melo. Indicação, 248 de 2016, expõe sobre substituição do abrigo de ponta de ônibus na rua Gabriela, altura do número 650, Parque dos Camargos. Plenário, agir Salisneme, 7 de março de 2016, vereador José de Melo. Indicação, 249 de 2016, expõe sobre implantação do passe livre para alunos que estudam em outro município. Plenário, agir Salisneme, 4 de março de 2016, vereador José de Melo. Indicação, 250 de 2016, expõe sobre cobertura em ponta de ônibus na Avenida da Aldeia, altura do número 924, distrito da Aldeia de Baruri, neste município. Plenário, agir Salisneme, 3 de março de 2016, vereador Antônio Zucar de Santos, senhor Tarzan. Indicação, 251 de 2016, expõe sobre desratização e detetização na rua Tatuapé, número 63, bairro Chacra Marques, neste município. Plenário, agir Salisneme, 4 de março de 2016, Antônio Zucar de Santos, Tarzan, vereador. Indicação, 252 de 2016, expõe sobre reparo no asfalto na Avenida Zélia, na altura do número 190, Parque dos Camargos, neste município. Plenário, agir Salisneme, 7 de março de 2016, vereador Fábio Luiz da Silva, Homers, vereador Fabião. Inтересosamente. Regale, agir Salisneme, 6 de março de 2016, em 2020,今, 1 de março de 2018, parque dos Camargos, ne Obrigado. Indicação 216 a 220, barra 2016, do vereador Sérgio Baganha, a Secretaria Legislativa providenciar conforme pede a propositura. Indicação 221 a 224, barra 2016, do vereador Fabião, a Secretaria Legislativa providenciar conforme pede a propositura. Indicação 225 a 229, do vereador Miguel de Lima, a Secretaria Legislativa providenciar conforme pede a propositura. Indicação 230 a 231, barra 2016, do vereador Bau, a Secretaria Legislativa providenciar conforme pede a propositura. Indicação 232, barra 2016, do vereador Bidu, a Secretaria Legislativa providenciar conforme pede a propositura. Indicação 233 a 236, barra 2016, da vereadora Maria Evangelista, a Secretaria Legislativa providenciar conforme pede a propositura. Indicação 233 a 239, barra 2016, do vereador Saulo Góes, a Secretaria Legislativa providenciar conforme pede a propositura. Indicação 244, barra 2016, de autoria do vereador Zete Bomberinho, a Secretaria Legislativa providenciar conforme pede a propositura. Indicação 245, barra 2016, de autoria do vereador Saulo Góes, a Secretaria Legislativa providenciar conforme pede a propositura. Indicação 246, barra 2016, do vereador Carlinhos do Açougue, a Secretaria Legislativa providenciar conforme pede a propositura. Indicação 247 a 249, barra 2016, de autoria do vereador José de Melo, a Secretaria Legislativa providenciar conforme pede a propositura. Indicação 250, 251, de autoria do vereador Tarzan, a Secretaria Legislativa providenciar conforme pede a propositura. Indicação 252, barra 2016, do vereador Fabião, a Secretaria Legislativa providenciar conforme pede a propositura. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da ordem do expediente. Moção número 002, 2016. Dispõe sobre votos de pesar. Senhor presidente, apresentamos à mesa, ouvido plenário nas formalidades regimentais, moção de pesar pelo passamento da senhora Lídia Rodrigues de Sapaulino, ocorrido no dia 2 de março de 2016. Que, do deliberado, sejam seus termos levados ao conhecimento dos familiares, através de seus filhos. Plenário, vereador Agista Alisnemer, 4 de março de 2016, Antônio Carlos dos Santos, vereador. Justificativa, justifico a presente propositura para registrar esse lamentável fato, profundas condolências aos familiares, solidariedade, carinho e respeito, neste momento de irreparável dor. Justifico ainda, que a senhora Lídia Rodrigues de Sapaulino, moradora da aldeia de Barueri, mãe de 12 filhos, constituiu no seio de nossa sociedade uma família muito honrada. Quem a conhecia, se surpreendia com a sua força, determinação e fé em Deus. É uma referência para todos nós, sendo muito destimada por amigos e familiares, onde sua ausência será sentida por todos. Lamentavelmente, no dia 2 de março de 2016, aos 86 anos, a senhora Lídia Rodrigues de Sapaulino veio a falecer. Seu passamento deixou muita saudade e tristeza no coração de seus filhos, netos, familiares e amigos, os quais guardam dentro do coração a imagem de uma mulher feliz. Esta moção tenta demonstrar o respeito e admiração desta Casa de Leis a uma mulher que deixou um grande legado a todos nós. Moção número 002, barra 2016. Votos de pesar do vereador Antônio Carlos dos Santos, a Secretaria Legislativa, incluir na ordem do dia da próxima sessão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Presidente. De acordo com o pedido do vereador Tarzan, pelo passamento da dona Lídia a um minuto de silêncio. É sobre isso que o senhor iria falar, vereador? É só uma frasezinha, viu, presidente? Uma frase que, nesse momento de dor, de dor da família, que está passando a dor ainda, eu ia dizer somente que a ordem dos fatores não altera o produto. É lágrimas que estão em jogo. Então, quanto mais rápido fazer o voto de pesar, colocar à disposição dos nobres pares a votação, eu creio que a família fica mais contente e agradece. E vai agradecer no íntimo da alma, do amor pela família, pela mãe, agradecer o presidente, tomar uma atitude dessa, presidente, que são 12 filhos, todos já pai e mãe, a dor é doída demais. E é próximo da casa desse vereador, presidente. Inclusive, uma delas trabalhou na Câmara, aposentou aqui, a filha da dona Lídia. Trabalhou, aposentou nesta casa de leis nossa. É uma família ordeira, presidente. Me ajude. Quando o povo vota, o nome, a propositura em votação, presidente, ninguém vai julgar nada, estamos ferindo a lei. Ela não vai falar por nós, nós falamos pela falecida. Faça esse favor para mim, presidente. Eu ficarei eternamente grato. Quem sabe o próximo é até eu. Também entrando com o pedido aqui de voto de pesar pelo vereador Tarzan. O senhor, nós vamos colocar em votação um minuto de silêncio e o senhor quer que coloque também a moção que o senhor está fazendo para ser votada hoje também, é isso? A moção já está, foi lida agora a moção. A moção foi lida. Se o senhor quiser colocar para ser votada hoje, que pelo regimento ela vota semana que vem. Se o senhor quiser que vota hoje, aí o senhor tem o direito de pedir para colocar na ordem do dia. Então, desde a partir das palavras de vossa excelência, estou de pleno acordo. Pode ser, eu pediria que fosse colocado hoje na pauta da ordem do dia, que nós estamos na ordem do dia já, não? Sim, vamos entrar agora. Sim, senhor, então? Então, solicito à Secretaria Legislativa providenciar conforme pede o pedido do vereador Tarzan. E agora nós vamos a um minuto de silêncio que vossa excelência solicitou. Obrigado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o minuto de silêncio pelo passamento da senhora Lídia. Solicito à técnica que prepare o painel e solicito também ao público um minuto de silêncio, por gentileza. Obrigado. 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 Encerrada a fase do expediente, passo a ordem do dia para serem discutidas e deliberadas matérias organizadas em pauta. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental dos senhores vereadores. Obrigado. Obrigado. Obrigado.